Eu acho que ele xingou alguma coisa ali, que o Google foi lá e mensagem retratada Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso não desenrola pistas dos Meal Rapaz, tem, opa, agora que é 114 metros, amor Olha, vou aproveitar para focalizar a minha zena Tem um bocado dela ali, o vinho, ó Tô tentando entrar, mas tá caixando Opa, 410 a 550, de 135 a 150 Nunca tinha visto este jogo, mas pelo jeito que vocês falaram parece top Mas moço, é top Isso é o melhor simulador de caça, rapaz, o melhor caçada de viado que tem aqui, moço Opa, vou sair da sala Cai pra dentro aí que tu vai se dar bem, cara Ó, ó, é de 560 a 700 Rapaz, deixa eu te contar aí, será que nós vamos matar mais um top rank aí? Oxe Mais um top, acho que eu trouxe uma caixa de bala pra aquela bicha ali, ó É, munição 45 Bora, ela tem 20 segundos ali pra se defender É o tempo de botar essa munição 45 aqui Ó lá, o Anderson disse pra não ligar pro Marcos Ah, o Dedé, não consigo ver a live porque não peguei a internet Mas tô só escutando O bicho é bruto, rapaz Tá na economia ali, até do monitor, rapaz Bem que a gente falou que esse país tá passando por um momento difícil Mas é isso mesmo Galera, ó, boa sorte pra vocês aí, tá Pode fazer suas apostas que ela vai cair Deu quanto, hein? De 560 a 700 de score De 135 a 150 quilos, rapaz Ih, meu, é rena, vi É, rena dá com pau aqui na quebrada, tá Vixe, moço, eu nem devia colocar mais munição 45 Galera da live, façam suas apostas aí Que se for bão, né, nós vamos botar na série high score ali junto com leitão Uh, rapaz Rapaz, mas é assim lá É uma verdadeira obra de arte, moço De 666 De 560 a 700 de score Isso aí Escolha o número Escolha o número que tá morrido Eu vou já juntar ali De 666 até 712 você tá morrendo Não, nós vamos matar e coletar a bicha Quanto que ela vai dar é com o Doc Deixa eu marcar o rumo que aquelas bichas correram ali Que nós vamos lá Elcio, dá pra ver que ela vai dar boa pontuação Por causa da galhada projetada pra frente Olha as famosas pá As famosas pá Elcio, mas do lado esquerdo A pá superior da bicha não tava muito boa, não, moço Eu dei uma espiada nas pázinhas dela Mas escolha o número, vamos lá, vamos lá Vini, Vini, 560 a 700 Escolha o número, Vini 658 658 Caramba, eles escolheram uma grandona Vamos ver, ó O Pavan disse que dá 700 Eita, bichiga, tá bom Baseado na minha avaliação, 590 Eita, nós é bruto Mas vamos lá, vamos lá Galera da live, ó O Elcio disse que dá pelo menos em 600 Mas olha, se prepara que eu vou juntar bicha logo e vou atrás da outra Será se pinta um high score, Pavan? Na caçada anterior aqui do Pavan Ele catou uma rena alvina, rapaz Uma bem alvinha, ó É, o menino ali é bruto, rapaz Eu larguei até de focalizar as outras rena 10 focalizados ali 5 abatidos, 1 aleijado E outro caído aqui, ó Nada mal pra um começo de caçada Nada Molinho, molinho Vamos lá, Elcio Vamos lá, vamos lá O Elite sacrificou um pouco os gráficos do jogo em função dos miau, tá, galera? Vocês me perdoem aí Elcio, ela tem as duas pá de baixo muito bem formada aqui, Elcio, ó Agora as duas pá de cima é só as ponta lisa, tá? Vamos parar de fuleirar de ver quanto que ela dá 138 quilos e... Quanto que o Elite avaliou? Vocês lembram? Ah, cababruto da bexiga Tome um high score, tá, galera? Uma rena de 590.566 pra esta galera Ó, ó, digam aí todos vocês se vale um retrato ali na série high score Vale, pô, troqueando Vale, vale, vale Vale postar na sessão high score ou é brincadeira, rapaz? Ó, ó, calma aí, deixa o Elite ajeitar as gaiadas da bicha Vai do céu, tá difícil mostrar a gaiada da bicha nessa quebrada aqui Se eu mostro dali não sai legal, se eu mostro daqui não sai legal Ó, o filho da égua, será que não tem outra foto? Não Ah, essa daqui ficou mais legal Pronto, aí eu, né, né Consigo valorizar mais as gaiadas da bicha Dá um pequeno retorno Pronto Tá aí, galera, ó Pra vocês, ó, as galhadas dela aqui apontam Ó, espero que vocês gostem Eu acho que tem espaço pra, na parede Tome um taxi, uma Uma taxidermizada nessa bicha, galera Gostou da score, Elcio? Vamos que vamos Fala, galera Vocês que curtem o canal do Elite Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Call of Duty e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera E vocês estão ligados Que nós derrubamos Tony Olho na área Bem-vindo, parceiros Tchau, tchau Tchau, tchau